O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo Jesus foi para a região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho de Deus vivo? E Jesus respondendo lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro e sob esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. hoje se Jesus chegasse perto de mim e de você e perguntasse, quem sou eu para você? Pedro tem uma resposta dele, pessoal. Cada um de nós acho que tem uma resposta. Talvez não vai ser igual a de Pedro. Pedro falou de algo que estava dentro do coração dele, de que aquilo que ele acreditava realmente, que veio, que brotou da sua alma, porque Deus fala conosco profundamente e quando Deus fala conosco, e aquela palavra de Deus fica gravada dentro de nós, como ele gravou os dez mandamentos na pedra, na rocha, depois cortou e deu a Moisés para que levasse para o seu povo, para que, mostrando que assim é a palavra de Deus, quando chega a nós, e nós guardamos ela dentro de nós, ela torna como que uma rocha, onde está escrito os ensinamentos de Deus. Mas quando, às vezes, a gente não presta muita atenção, a gente não dá muito crédito, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem as pessoas que eu sou? E aí começaram a... Às vezes, nós também ficamos, quem é Jesus para mim? Para muitos, é só o Filho de Deus. Para muitos, é um Espírito. Para outros, é um homem. Para outros, é um santo. Um santo homem de Deus. Para outros, é um homem da perfeita caridade. Para outros, Jesus é sinal da presença de Deus no mundo. Então, cada religião, às vezes, que tem filosofias religiosas no mundo, vão colocando conotações de Jesus. Muitos dizem muitas coisas de Jesus, mas não dizem aquilo que Jesus é. E aí, Pedro, já dá para nós a resposta que Pedro diz com todas as letras, para que também gravassem no nosso coração no dia de hoje. Quem dizem vós que eu sou? Simão respondeu. E que teria que ser a nossa resposta todo dia. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É aquele que é o meu salvador. Aquele que me dá a vida nova. Aquele que me dá a vida eterna. Aquele que morreu de amor por mim. Aquele que me trouxe a salvação. Messias é esse. Que toda Israel aguardava a vinda do Messias, que ia restaurar o povo de Deus. Que ia ligar novamente o homem a Deus. Então, ele é o elo de ligação entre eu e Deus. Entre você e Deus. Se teu filho te pergunta quem é Jesus para você, Pergunta para você que é mãe. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Tá bom. Mas o quê? Meu filho, sem ele eu não sou salvo. Sem ele não existe vida eterna em mim. Sem ele você não existe. Sem ele nós somos um povo condenado a viver na escravidão de todo o pecado. Sem ele não existe. Ele é o elo. Por isso, vai falar que Jesus é a pedra angular. Porque os pedreiros antigos não tinham como ter cimento hoje. Eles iam colocando um tijolo, um tijolo. Iam fazendo um arco. E depois, lá no meio do arco, tinha um tijolo. Que era cortado para colocar lá no meio. Que chamava a pedra angular. E sem ela, aquela coluna, aquela caía, destruía. E caía todo o prédio. Então, era a pedra de sustentação. A pedra que resistia à pressão dos outros tijolos. Então, era a pedra angular. Então, Jesus é a pedra angular. E que vai nos dando a graça. Por isso que ele vai dizendo desta riqueza. Feliz és tu, Simão, filho de Jô. Porque não foi nenhum ser humano que te deu isso. Mas, que falou desta graça. Foi o próprio Deus que colocou no seu coração. Porque Deus coloca as coisas no nosso coração. Para viver eternamente. E nós nos tornarmos eternos nele. Nós nos tornamos ligação em Deus. E nós somos este elo também. Que vai abrindo a graça de Deus. Para que ela entre. E nós vamos resistindo ao mal. Por isso São Paulo. Hoje falo na carta aos Colossenses. Dizendo, eu combati o bom combate. Guardei a minha fé. Porque a minha fé. Que vai me ajudar a combater as coisas ruins deste mundo. Combatei as dificuldades. Que muitas vezes irão vir até nós. Muitos sedutores. Por isso está dizendo desta graça. E agora está reservada para mim a coroa da glória. De Deus. Então, à medida que nós vamos vivendo em Deus. Nós vamos adquirindo a glória de Deus. Nós vamos adquirindo a nossa casa no céu. Nosso lugar no céu. Nosso espaço no céu. Nós vamos adquirindo também. As virtudes e riquezas de Deus. Para viver as graças. E resistir as tentações do mundo presente. Então, hoje é celebrando São Pedro e São Paulo. As colunas da igreja. Que vai tornando a nossa vida uma coluna também de sustentação. Nós vamos se alimentando dessa riqueza. Por isso, São Paulo vai dizer assim. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Todos os dias. Ele me deu força. Fez com que a minha mensagem chegasse aos outros. Porque quando nós estamos em Deus. Nós tornamos mensageiro. Nós fazemos que as coisas de Deus tornem. Sinal na vida do outro. Porque nós vamos levar. Aquilo que está em nós de riqueza para aquelas pessoas. E ele vai dizer. Por isso, o Senhor me deu força. Me deu graça. E ele, muitas vezes, foi libertado da boca do leão. Quando nós estamos em Deus. Quem é o leão? O demônio. Pedro vai dizer disso. Quando está lá na carta de 1 Pedro 5, 8. Que o demônio fica rugindo. Rugindo ao nosso lado. Tentando nos devorar. E nós vamos resistindo. Porque nós estamos alicerçados em Deus. Nas colunas de Deus. Nos fundamentos de Deus. Então, nós tornamos sinal. Resistimos às provocações do pecado. Do mal. Das adversidades que vai batendo na nossa vida. E ele está dizendo. O Senhor me libertará de todo o mal. Quando eu estou em Deus. Eu guardo os mandamentos de Deus. Eu fico preservado do mal. Porque as coisas vão vir. Mas eu tenho os mandamentos de Deus. Que me dá sentido. E ele está gravado no meu coração. Vai dizer isso o profeta Joel também? Que a lei do Senhor ficaria gravada no nosso coração. Que o Espírito Santo gravaria. De tal forma que a gente não precisava ficar lendo. De tal forma que todas as nossas ações seriam pensadas. Ponderadas. Meditadas sobre esta graça. Por isso nós tornamos alicerçados. Nos fundamentos de Deus. E aí nós vamos resistir a todo o mal. A todo o pecado. Nós vamos vencendo. Tornamos esta graça. Por isso a primeira leitura de hoje. Mostra que quando nós estamos em Deus. Deus nos envia os anjos para nos salvar. Para nos libertar das prisões desse mundo. Para nos libertar dos pecados. Das fraquezas. Dos vícios. De tudo que vai nos escravizando e nos prendendo. Deus nos envia para tirar das prisões. Qual é a sua prisão? Aonde você está preso? Às vezes a gente está preso na mentira. Estamos presos na raiva. Estamos presos no ódio. No ressentimento. Nós ficamos presos às vezes num vício. Ficamos escravos do nosso pensamento. Porque na hora que a gente está sofrendo. Aonde você se refugia? Quando vem alguma coisa ruim na sua casa. Na sua família. No seu trabalho. Na sua vida. A quem você busca? Às vezes a gente busca ficar com raiva. Brigar. Xingar. Querer ofender. Querer ser. Impor a nossa vontade. Querer agredir. Querer matar aquela pessoa. Então a sua vida não está alicerçada em Deus. Ou a minha vida não está alicerçada em Deus. Se na hora da raiva. Se na hora. Que eu estou num combate. Na hora que eu estou na minha dificuldade. Se eu não me refugio em Deus. Na oração. É porque a minha vida não está alicerçada em Deus ainda. Estou alicerçado. No meu querer. No meu jeito de resolver as coisas. Eu sou o Deus da minha vida. Então. Eu mando na minha vida. Faço dela o que eu quero. Já escutei muitas vezes isso. Você já escutou. Quantos pais já escutou isso? Né? Filhos falar para o pai. A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Já vi muitos homens falar isso. Já vi muitas mulheres falar isso. Mas na hora que a coisa está feia. Que está lá no hospital doente. Aí. A coisa fica feia. Aí. Começa a lembrar de Deus. Quando. A casa está ruindo. Que não tem mais aonde correr. Não tem mais força. Aí ele vai buscar refúgio em Deus. Mas aí. É um refúgio. Para um tempo. Quando as coisas batem difícil na minha casa. Na minha vida. E eu me refugio em Deus. Ele vai fazer igual o Pedro. Vai te tirar da prisão. Vai fazer igual São Paulo. Vai te libertar da força do mal. Vai te libertar da boca do leão. Tirar para que você seja salvo. E seja glorificado nele. Então a gente torna sinal de coluna de Deus. Também quando a gente refugia em Deus. A gente aprende a se refugiar. Nós vamos ensinando os outros a refugiar em Deus. Nós vamos ensinando os filhos. Nós vamos ensinar os netos. Vai ensinar o esposo. Vai ensinar a esposa. Nós vamos ensinando o outro a refugiar em Deus. Muitas vezes as pessoas estão desesperadas. Ela vai se refugiar. Às vezes na bebida. Vai se refugiar num filme. Vai se refugiar numa situação de querer sumir, desaparecer. De querer morrer, suicidar, acabar com a vida. Porque não está ali acerçado em Deus. Não sabe aonde buscar o refúgio. Quando a tua casa estiver difícil. Jesus diz, reúne dois ou três. E orem. Reze. Que aonde está dois ou três eu vou estar no meio. Porque aí é comunidade. Aí é família. Às vezes o pai reza sozinho. Às vezes a mãe reza sozinho. Às vezes o filho reza sozinho. Às vezes a gente reza sozinho. Na dificuldade. A igreja. Todos rezavam por Pedro. Porque sabiam que ele estava preso. E que Herodes queria matá-lo. Que ia matá-lo. Que ele iria matá-lo. E destruir Herodes. E mandou prender para matá-lo. Como tinha matado o Tiago. E a igreja se reuniu. Que eram os apóstolos. E combateram. E moveram o céu. E Deus enviou o anjo para libertá-lo. Assim também acontece conosco. Quando nós nos refugiamos em Deus. Ele abre as portas da prisão. E nos tira de lá. Então nós. Nesta festa de hoje. Nós estamos aprendendo com São Pedro e São Paulo. Aonde devemos refugiar a nossa vida. Nos tempos de tribulação. Não fica desesperado. Entra no seu quarto. Jesus diz. Se está com medo. Entra no seu quarto. Tranque a sua porta. E ore. Reze. Porque Deus que vê você orando em segredo. Te dará as graças. Antes mesmo de você pensar. Ele enviará o anjo. Para te libertar da boca do leão. Te tirar da prisão. Daquilo que te mata. Daquilo que te destrói. Mas é você que tem que pedir. É você que tem que se refugiar em Deus. É você que tem que clamar o céu. Se não dá sozinho. Reúne com mais um. Peça mais outro. E a gente vai unindo. Daqui a pouco. E a igreja inteira rezando por nós. E aí não tem demônio. Não tem mal. Não tem nada que possa nos abater. Porque o socorro do céu. Vem e nos resgata do mal. Nesta festa de hoje. Nós possamos experimentar a cada dia. Esta graça. Que hoje São Pedro e São Paulo nos ensinam. Fechamos nossos olhos. Vamos pedir esta graça. Hoje eu não sei aonde está a sua vida. Eu não sei o que está te prendendo. Aonde está a prisão da sua vida. Qual é a tristeza. Qual é o sentimento. Qual é a fraqueza. Qual é o vício. Qual é a situação que está te prendendo. Mas você pode dizer Senhor. Assim como Pedro estava preso. E o Senhor enviou o teu anjo para nos libertar. Venha me libertar Senhor. Dessas fraquezas. Tira-me das prisões deste mundo. De tudo que está me. Muitas vezes me abatendo. Me deixando triste. Me deixando de cabeça para baixo. Me deixando desanimada. Que o Senhor possa me dar graça no dia de hoje. Seja a minha doença. Seja a minha enfermidade. Seja tudo aquilo que está me aprisionando. Os meus pensamentos. Meus desejos. Meus sentimentos. Que o Senhor possa vir em meu socorro. Neste dia de hoje. Assim como o Senhor livrou São Paulo. Da boca do leão. Me livra Senhor. Desta perseguição. Deste mal. Que está. Muitas vezes. Me assediando. Querendo me devorar. Dá-me a graça Senhor. De que. Eu seja liberto. Deste mal. Para que eu possa viver. A vida nova. No Seu amor. Te agradeço. Eu te louvo Senhor. Porque o Senhor vem em nosso socorro. No dia de hoje. Que Teu Espírito Santo. Toma conta de nós. Para que nós sejamos coluna. Forte de Deus. Neste amor. Que nós sejamos sustentados. Pelo Teu poder. Para a Tua graça Senhor. Obrigado Senhor. Por esta Santa Misa. Obrigado por este momento. Tão sobrinho.